Fala galera, Martes na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste, tropa, olha só Tamo com a porta aqui de madeira, porta de pedra, porta de ferro, porta de steel e porta de titânio Bem, é isso mesmo, vamos fazer um teste aqui galera, pra ver quantas bombas a gente vai usar, tá? Ó, porta de madeira, porta de pedra, né? Porta de ferro, porta de steel e por final ali a porta de titânio, beleza tropa? Eu tenho aqui C4, TNT e tem também a nova bala aqui né tropa, a nova bomba né, que veio aqui no leste, tá? Lembrando que esse novo minério galera, você tem que refinar nesse minério aqui ó, nesse refinador, tá? Não é uma forja normal, tá tropa? Essa forja você acha ela em sala de cartão, tá? Como um lute qualquer, beleza? Assim também essas munição aqui, tá? Essas novas bombas, beleza? Lembrando que ela só tem como você usar ela no lança-granato, tá tropa? Que é isso aqui ó Ó, uma não explodiu tropa Ó, uma não explodiu, ficou um pouquinho, mas mesmo assim né, são duas Nossa, arrancando... Ah tropa, é muito fraca Quanto que ela aqui ó Ó galera, ela usa 30 explosivos, imagina você gastar 60 explosivos pra quebrar uma porta de pedra, de madeira Dois Ó, dois tiros não foi tropa, vai ser uns 3, 4 tiros aqui ó Três Quatro tiros pra quebrar uma porta de pedra Esquece tropa, esquece, não compensa usar essa bala aqui tropa Eu vou até fazer um teste aqui agora galera, eu vou quebrar esse negócio aqui com uma C4 só pra mim ver Porque essa C4 ó, eu acho que com uma C4 você quebra, quer ver? Olha ó, quebrou uma C4, ou seja, 15 explosivos A outra ali galera, são 60 explosivos, agora você imagina 60 não, 120 explosivos Jamais galera, esquece, essa bomba aqui não compensa tropa Uma dica pra vocês tá, achou essa nova bala de lança? Joga fora tropa, não aprende tá Joga fora assim né tropa, usa ela no raid ali, mas não aprende ela, porque não compensa usar tá Não compensa mesmo tropa, eu tô tirando uma dúvida pra vocês aqui agora tá O novo minério galera, é perfeito ó Você vai aqui ó, 3 bomba óleo 120, é 120, 180 de pólvora Você quebra a porta de madeira Aí você vai usar uma bomba daquela? Claro que ninguém vai usar né tropa, mas a comparação né Ó, a porta de madeira são 2 bomba óleo 2 bomba óleo em porta de madeira 3 bomba óleo na porta de pedra E agora vamos ver na porta de ferro 2, 3, 4, 5, 6 Nossa tropa, 6 tiros pra quebrar uma porta de ferro Agora faz as contas tropa, 6 vezes 30 Ó, vamos ver a C4, quanto a C4 que gasta? Coloquei 3 aqui né Ó, quebrou ó De todo jeito galera, a C4 ainda compensa, não compensa você usar essa nova bala não Olha O que daria, o que dá pra você quebrar uma parede galera É, de steel Com a C4, que dá 180 C4, são 12 C4 Você gastaria o mesmo material pra quebrar uma porta de ferro Com aquela nova bomba, agora você imagina Vamos ver a porta de steel aqui Ó, já foi 6 E vai dar mais 6 aqui tropa Mais 6 tranquilo, pode ter certeza Nossa galera, arrancando 200 numa porta de steel Ah não tropa, esquece Essa nova bala não compensa Tô tirando a dúvida Tô provando pra vocês aqui que não compensa Ó, 12 galera 12, é São equivalente a 12 C4 tropa Agora vocês imaginam 360 explosivos pra quebrar uma porta de steel Esquece tropa, não compensa ó Se for C4, 4 C4 O que são no caso 60 explosivos Se for usar o outro, 360 explosivos Vamos ver aqui Isso aqui vai ser infinito Não vai acabar nunca Já foi 3 É 6 né, no caso Beleza, vamos ver Foram 6 já Não sei nem costa 12 12 12 já foi Já foi Já vai Nossa, vai mais ainda Nossa, até perdi as contas agora galera Meu Deus do céu Não tropa, esquece Olha isso É, vai dar uns 2k de explosivo aqui galera 1.000 explosivos aqui, pode esquecer Não, esquece tropa Se tiver uma porta de steel Esquece essa nova bomba aí ó Vamos colocar de novo Agora vamos ver a porta É, a porta de titânio Com C4 4 4 Vamos colocar 4 né A mesma quantidade da porta normal Caraca Galera, olha isso Não fez nem cosca Meu amigo do céu Imagina uma porta dessa aqui na base Acabou, esquece Ninguém raida 8 Pela nova bomba Não já tem como Tá galera Não compensa Esquece aquela nova bomba Ó, 12 C4 agora A mesma quantidade que vai na parede né Caraca galera Vai dar mais de 12 Uma porta de titânio Você gasta mais bomba Do que você gastaria Em uma parede de steel 14 14 14 explodiu Galera 14 C4 Em uma porta de titânio Agora vamos ver a parede A parede vai ser infinita Se for naquela nova bomba Pode esquecer Ó, pra vocês terem uma ideia galera Ó, na porta de titânio C4 ela arranca 177 E a nova bomba 80 Então já sabe né tropa Esquece Nova bomba É uma carniça Não presta pra nada Não presta pra você Raidar ferro É parede de ferro Não presta pra você Raidar parede de titânio E não presta pra você Raidar parede de pedra Nem de madeira Tá, esquece tropa Essa nova bomba aqui Não compensa você Aprender ela Pra você fazer Tá Lembrando que ela é 30 30 explosivos Uma C4 São 15 E a C4 é mais forte Do que ela Quase duas vezes Ó, vamos ver aqui A porta de A parede De madeira Olha isso galera Não esquece Essa nova bomba Que meu Deus do céu Muito ruim Foi a pior coisa Que o Flash já trouxe Pro jogo Nossa, parede de ferro Então esquece Aí não faz nem costa Galera Essa nova bomba aqui Com a parede de steel Você vai usar Uns 2 mil Bomba dessa aí 2 mil lança Capaz de quebrar o lança Ali e não quebrar A parede de titânio Eu quero ver Eu tô curioso Pra saber Quanto é C4 vai Pra vocês De uma parede de titânio Se na porta São 14 Imagina na parede Vocês tem uma noção Na porta Na parede São 12 C4 de steel E na porta de steel São 4 C4 Vocês vêem a diferença De uma porta pra parede E na porta Na porta de titânio Já é 14 C4 Agora você imagina Na parede de titânio Quanto que não vai gastar Vamos fazer o teste agora Meu amigo Vou até separar Vou deixar 50 C4 separada Vou começar aqui Com o negócio Pra gente ver Nossa É uma canogia Esquece É infinito Você pode ficar aqui O resto da sua vida Que você não vai conseguir Eu achei Eu achei Que ia vir a parede Essa nova parede Essa nova Novo minério Só que também Ia vir uma bala Mais forte Na tropa E na verdade Essa bala aqui É pior do que tudo Que eu já vi Na vida aqui no jogo É a pior bomba Que tem no jogo Ela não é a mais forte É a mais fraca Praticamente Acho que também não Tropa Ela é realmente Mais fraca Até do que mesmo A bomba óleo A bomba óleo São duas Duas bombas óle Duas balas de lança Numa porta de madeira Então fica elas Por elas ali Fica elas por elas Não é tropa Porque são Trinta Explosivos Sessenta explosivos E a bomba São 120 C4 Pólvora Se for bomba óleo Aí galera Não faz nem costa Esquece Isso aqui galera Esquece Nova bala Nova bomba Só por Deus Pra quebrar uma parede De titano Que não tem como não Tropa Esquece Pode esquecer Agora vamos ver a C4 Vou restaurar aqui rapidinho Só restaurar Beleza Pronto Restaurado Agora vamos ver Com a C4 Quanto em C4 A gente vai gastar Ó já deixei separado 50 C4 Vou deixar separado 50 C4 Aqui na mochila Beleza Separei Vamos lá Vou colocar 50 C4 Agora Vamos ver O que vai acontecer Com essa porta Com essa parede Caramba Eu vou colocar 54 Vamos ver 54 Não 50 Olha aí galera 50 C4 Pra quebrar uma porta Uma parede De titano Agora vou colocar 30 Depois vou colocar Na aos poucos Só pra gente ver Ter certeza De quanto vai Ó 30 Já foi Agora vamos 31 Ó tomei lagado 32 33 34 35 36 37 37 Ó 37 Não quebrou Caraca tropas 37 C4 Uma parede de titano 37 não acabou 38 39 40 40 40 Ah vamos Esqueci que eu toco No hit Não preciso me afastar Não Não vou morrer Pra bomba De qualquer jeito Pronto galera Eu acho que eu É 50 aqui agora 48 49 50 50 C4 galera 50 C4 E uma parede de titano Agora a platina Tira as suas conclusões Porque eu bem Se eu ver Uma parede de titano Galera Pode ter certeza Que eu vou passar Bem longe Então é isso A tarde tem mais vídeo Valeu Fui